A CIDADE NO BRASIL Está respirando. A CIDADE NO BRASIL Você sabe que não pode me vencer. Meu amado, te treinou muito bem. Eu lembro dele falar pra você sair de Gotham. Os desejos de um falecido não valem nada. Além do que, vim aqui arrumar a bagunça do meu pai. Aliás, a bagunça é o próprio demônio. Você não tá nem um pouquinho afim de usar um poço de Lázaro pra ressuscitar seu pai? Não seria a primeira vez. Pera. Por que ele queria o Bruce? Clássico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cinzas. Dessa, o Haas não tem volta. Langström. Pelo visto, a legista tava no meio da autópsia. Você quer uma chave de biodecodificação. Então, um dispositivo que usa material genético. Terra, a CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Em outra vida, eu fui uma perita médica. Eu tive que parar de jogar esse. É viciante. Tchau, tchau. Dá pra descobrir muito sobre a vida e a morte de alguém no sangue. A ficha do Langström não menciona nada de diabetes. Pra que o medidor de glicose? Será que as digitais do Langström batem com as de algum crime? Sim. 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 Langström tinha vários problemas médicos, mas foram os ferimentos que o mataram. Isso serve para monitorar a oxigenação do sangue. Sim. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Preparo físico e mental caminham lado a lado. Aqui treinamos a mente para preparar o corpo, mas isso requer concentração profunda. Abandona a dor e presta atenção na minha voz. Me conta o que sabe. Tá, tá, relaxa aí. Eu vou falar. Agradeço. Você escolheu o louco errado, Batikir. Tá legal. Pode falar. Tá, beleza. Eu conto! Valeu pela informação. Como eu esperava. Quem tem o louco? Quem tem o louco? Às vezes, acordo no meio da noite, esperando o bruxo ligar e pedir ajuda. Aí eu me lembro. Imaginei que pudesse ser um de vocês ligando. Fiquei preocupado. Velhos hábitos de um velho. Eu entendo. Esperar pelas chamadas era a pior parte de ser o oráculo. Voltar para as ruas é diferente. Mas o Bruce tinha razão. Gotham precisa de nós. E sempre estarei aqui para ajudar. Gotham está em boas mãos. Parece que o Dr. Langström gostava de coisas bem pesadas. Queria que estivesse vivo. Para saber o que ele tinha na cabeça. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.